Eu nunca pensei que mastigar cravo da Índia todos os dias fizesse tudo isso pela saúde. Depois que eu descobri todos os benefícios de mastigar cravo da Índia, passei a incluir esse hábito no meu dia a dia. Mas você sabia que tem um jeito certo para fazer isso? Isso mesmo, é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Então fica comigo no vídeo e me conta em que horário você está vendo esse vídeo. O cravo da Índia tem sido usado por anos como condimento para comida, sejam elas doces ou salgadas. Ele também é bastante popular em diversas partes do mundo, mas suas propriedades vão além da culinária, pois também possui propriedades medicinais, por ser analgésico e antisséptico. Você sabia? Costuma ter cravo da Índia aí na sua casa? Conheça agora os benefícios desse ingrediente tão peculiar e aromático da nossa cozinha. Anestésico, antibacteriano, afrodisíaco, analgésico, estimulante e antispasmódico. Um dos seus componentes mais importantes é o eugenol. Essa substância que previne a coagulação do sangue é ideal, portanto, para pacientes cardiovasculares ou para evitar problemas do tipo. É utilizado nos tratamentos odontológicos, como por exemplo, no tratamento de cáries. Contém flavonoides, ajuda a reduzir o nível de açúcar no sangue. Além disso, pode ser usado como anti-inflamatório ou antibiótico. Em relação a seus valores nutricionais, oferece vitamina K, magnésio, cálcio, potássio, ácidos graxos, ômega 3. Para que serve o cravo da Índia? Ele é ideal para dores de ouvido, aplicando-se uma gota do óleo essencial. Além de tudo isso, a infusão com essa maravilhosa especiaria ajuda a quem fica enjoado durante viagens e locais de grande altitude. Também é possível preparar uma pasta com sal, água e cravo para massagear a testa e as têmporas em casos de enxaqueca. Essa planta é excelente para combater o chulé e os fungos que atacam os pés. Por outro lado, alivia a diarreia e cura infecções graves. Além disso, alivia a dor de cabeça e estimula a circulação, evitando os pés frios. Quem sofre com dores de dentes pode aplicar uma mistura de 1 quarto de colher de azeite de oliva em uma gota de óleo de cravo da Índia, diretamente sobre o dente afetado. No caso de dor nas gengivas, pode-se esfregar o pó de cravo da Índia ou umedecer um algodão com uma gota de óleo de cravo para gerar um efeito anestésico. As mulheres com contrações durante o trabalho de parto podem massagear a barriga com óleo de cravo da Índia. Como armazenar o cravo? Os cravos da Índia devem ser guardados em um recipiente de vidro bem fechado e em um lugar fresco, escuro e seco. O cravo moído mantém suas propriedades durante uns seis meses, enquanto que o cravo inteiro se mantém fresco durante aproximadamente um ano, se o armazenarmos corretamente. Você sabia que era possível usar o cravo para tudo isso? Mas e mastigar cravo da Índia? Você sabe para que serve? Mastigar cravo da Índia tem os mesmos benefícios que o chá da especiaria. Ele melhora a digestão, o hálito, alivia a dor de dente e auxilia no processo de emagrecimento. Ao todo, você pode comer até quatro cravos por dia, mas lembre-se de tirar a bolinha que tem no cravo primeiro. Mas atenção, nem todos podem ingerir o cravo da Índia para esses fins. Não é recomendado que crianças tomem o chá de cravo em grandes quantidades e gestantes devem evitar a bebida, já que ela pode aumentar as contrações do útero. Mas e o cravo com canela? O cravo e a canela são especiarias milenares e que fazem parte do hábito alimentar de muitas pessoas. Os dois ingredientes são altamente benéficos para nossa saúde e quando juntas atuam na aceleração do metabolismo e no controle dos níveis de açúcar no sangue. Ambos possuem função antimicrobiana e antioxidante, prevenindo o envelhecimento precoce das células, combatendo gripes e resfriados e diminuindo os riscos de aparecimento de tumores. Juntos, eles ainda auxiliam no emagrecimento devido à função termogênica, acelerando o metabolismo por causar elevação da temperatura corporal. Também podem substituir o açúcar no adoçamento de preparações, bebidas quentes, inclusive chá. E se você é como eu e adora dicas naturais e receitas caseiras, deixa pra mim um emoji de coração nos comentários e me conta em qual horário você gosta de assistir os vídeos aqui do canal. E aí, aprendeu algo novo hoje? Então não guarde essa informação só pra você, compartilha ela com seus amigos. E se você amou esse vídeo, me deixa um emoji de flores nos comentários. E me diz pra quantas pessoas você vai compartilhar essa dica. Aqui na tela deixei especialmente pra você dois vídeos maravilhosos, que eu aposto que você também vai gostar. Espero você no próximo vídeo. Um beijo e até lá! E aí, tchau!